Música 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 Nem o traidor que reza a missa Música Nem o Redentor iluminar Música O meu Salvador virá montado Vou ser lá no frágil Da justiça Vou ser Ainda em desfraga Quero que meus olhos Nunca seguem Música 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 Lágrima de pálsamo, sábado Forja-se nos caldos do pecado E das redenções que ignoro É o Senhor E sem preguiça Antes pecador, remediado Remediador, dissimulado Mestre da sobrevida, comiça Nem o traidor que reza a missa Nem o redentor apedrejado O meu sábado irá montar Você é lado frágil da justiça E eu ainda ele chorava O meu sábado irá montar O meu sábado irá montar Obrigada.